Divi-me por menem do céu, e um beijo de fé, a dúvida de sângio, divi-me por menem do céu. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Você é mulher, eu arrepiou Eu não ganhei, eu babiou Pra que te venha, mas eu sou velha vindo Oh, Rafaelo Oh, Rafaelo Oh, Rafaelo Eu ataquei, eu não me ataquei Oh, Rafaelo Oh, Rafaelo Oh, Rafaelo Eu ataquei, eu não me ataquei Toda essa capacidade Toda essa capacidade Que tem basei, que tem basei, 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 basei Que tem basei, 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 basei Oh, Rafaelo Oh, Rafaelo Eu não me ataquei, eu não me ataquei Oh, Rafaelo Oh, Rafaelo Oh, Rafaelo Oh, Rafaelo Eu não me ataquei, eu não me ataquei Eu não me ataquei, eu não me ataquei Oh, Rafaelo 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 Tu cheiro, tu cheiro, tu cheiro É pra ser, pra ser, pra ser, pra ser, pra ser Maior, Maior, Maior é a vida Sim, 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 sim Averguita le bebe parle Sa chie, sa chie Averguita le bebe parle Sa chie, sa chie La téléphone est rogne Sa chie, sa chie E eu não me lakai, môê 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 E eu não me lakai, môôê 예 харь呼 tem ai rabia dieu ieu ui 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 anız Rasonê, sonê. Rasonê, lúmedra. No menino mais é esse povo do miliante. Jô sou com... Aleluia! Rasonê, sonê. Rasonê, lúmedra. Allô, 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 lúmedra, sonê. Ele é a viver, alô, lúmedra, sonê. Ele é a viver. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto